10 na maneira e no tom Você é o Leme e o Pontal Nunca me deixa na mão Você é a canção Que consigo escrever afinal Você é o buraco quente A casa da mãe Joana É a Vila Isabel Você é o Lago do Estácio Curva de Copacabana Tudo que o Rio me deu Vendo meu samba Chão do meu terreiro Mão do meu carinho Glória em meu roteiro Tudo para o coração De um brasileiro Vendo meu samba Chão do meu terreiro Mão do meu carinho Glória em meu roteiro Tudo para o coração De um brasileiro Glória em meu roteiro Glória em meu roteiro